Oi! Oi! Tudo bem? Como você está? Eu espero que você esteja bem. Eu espero muito que esse vídeo te acalme e te dê bastante, bastante soninho. Vocês pediram pra eu mascar chicletes? E aqui estou eu mascando chicletes. Eu não sei como é que vai ficar esse áudio, mas eu espero que vocês gostem, tá bom? E se eu estiver mascando, tipo, uma vaca, relevem, tá bom? Então, no vídeo de hoje, eu trouxe algumas coisinhas diferentes pra mostrar pra vocês. Esse aqui é um livro que eu ganhei no meu aniversário. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E não como que ele é. Por exemplo, aqui dia 1º de janeiro, tá vendo? Tem uma pergunta. Qual é a sua missão? Aí tem o ano, um ano, outro ano, outro ano, outro ano. Ou seja, você vai voltar nesse livro durante 5 anos nesse mesmo dia e responder a mesma pergunta. Então, depois de 5 anos, você vai poder comparar as suas respostas naquele dia do ano, de acordo com aquilo que você estava vivendo. Eu não lembro aonde que eu vi esse livro, mas eu fiquei super encantada. E a minha irmã me deu de aniversário. Se eu não me engano, foi no Instagram de uma amiga minha. E ela já estava, tipo, não sei se no terceiro ou quarto ano que ela já estava completando, sabe? Eu acho que o mais legal é isso. É daqui a um ano, dois anos, eu chegar nesse mesmo dia e responder a mesma pergunta. Mas, tendo passado um ano, muita coisa pode ter acontecido, muita coisa pode ter mudado, muita coisa pode significar outra. E muitas respostas podem ser outras respostas. E daí eu pensei em ler algumas perguntas pra vocês, pra vocês pensarem um pouquinho o que seria a sua resposta. Nesse ano de 2021. E até quem sabe, daqui a um ano, voltar nesse vídeo e responder. Não é mesmo? Ó, eu vou ler. Este diário foi criado para ajudar você a fazer uma cápsula do tempo para os próximos 5 anos de sua vida. Da maneira mais simples o possível. Você pode começar em qualquer dia do ano. Basta ir até a data de hoje e em poucos instantes responder a pergunta no topo da página. Ou não responder. Afinal, o diário é seu. Quando completar o ano, passe para o espaço seguinte, com o correr dos anos, você vai perceber como as suas respostas evoluíram. Então, vamos lá. A pergunta do dia 1º de janeiro. Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Dia 2º de janeiro. As pessoas podem mudar? As pessoas podem mudar? O que você acha? 3º de janeiro. O que você está lendo no momento? 4º de janeiro. Qual é o ponto alto de hoje? Olha que legal. No dia 4º de janeiro. Eu estava visitando a minha irmã no Canadá. Então, eu coloquei estar com a família no Canadá. Como será que estarei dia 4º de janeiro de 2022? 5º de janeiro de janeiro de janeiro de janeiro. Não sei. Vou pular uns meses. Não é uma boa ideia Brincar com Eu respondi Sentimentos Sentimentos Não é uma boa brincadeira Brincar com sentimentos Descreva um problema Que você resolveu Hoje Qual foi a última vez Que você chorou? Qual é o próximo livro Que você quer ler? Quem é seu melhor amigo? Quem é seu melhor amigo? Do que você precisa se livrar? Quais são os ingredientes De um dia perfeito? O que eu gosto muito desse livro É que normalmente tem perguntas Que a gente não costuma fazer Pra gente mesmo E quando a gente se depara Com essa pergunta Que a gente pensa Uma maneira de responder Eu sempre fico pensando Se as minhas respostas No próximo ano Vão ser totalmente diferentes Eu gostei muito De ganhar esse livro De presente Uma pergunta por dia Uma pergunta por dia Uma pergunta por dia Outro livrinho desses muito fofos Que eu quero trazer pra vocês É esse aqui Três motivos para sorrir Metalize Escreva E agradeça Metalize Escreva E agradeça Olha como ele é bonitinho Verdinho aqui Guardo aqui Motivos para agradecer Três motivos Para agradecer Hoje O primeiro motivo Que eu quero agradecer É pela vida Por poder acordar Por poder respirar Por poder abrir os olhos E ter saúde Ter vida Quando as pessoas Hoje Acordam Com problemas de saúde Passando por dificuldades Então cada novo dia É uma nova chance É um novo Um novo recomeço O segundo motivo O segundo motivo Pelo qual eu quero Agradecer O segundo motivo Para agradecer É pela minha família Pelos meus amigos Pelas pessoas que estão do meu lado Me apoiando Me apoiando Por você Que está assistindo esse vídeo Todas as pessoas Que estão do nosso lado São pessoas especiais Pessoas que enchem Meu coração De gratidão 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 VIV consideration Gratidão A 심 Tempo Próximo characters E o terceiro motivo Que eu quero agradecer É pelo meu trabalho Eu sei que hoje Muitas pessoas estão com dificuldade No trabalho Tem muitas pessoas desempregadas Então Eu agradeço por ter trabalho Cada um sabe seu corre Cada um sabe as dificuldades que passa Eu acho que Um trabalho É melhor Ou pior do que o outro Sabe Acho que todos tem as suas dificuldades Suas alegrias, suas conquistas Eu sou muito grata Por trabalhar com aquilo que eu amo Mas Como qualquer outro trabalho Também tem perrengues Também tem dificuldades, sabe? Então Eu agradeço sempre Por ele E até mesmo pelas dificuldades Que me ajudam a ser melhor A ser mais forte A ser mais paciente Enfim Cada um vai saber Melhor o que passa No seu dia a dia E aqui do outro lado Do livro Em todas as páginas Tem assim Aqui Coisas que tornam O dia especial E daí tem vários itens Pra você assinalar Por exemplo O dia estava bonito Li algo inspirador Dei boas risadas Agradeci pelas pequenas coisas Comi algo delicioso Sonhei durante a noite Reencontrei algo Ou alguém que gosto Tive uma boa conversa Assisti algo Que fez a diferença As coisas Fluíram sem esforço As coisas Fluíram sem esforço Aprendi algo Novo Conheci alguém especial Estive em um lugar Estive em um lugar bonito Escutei uma música boa Fui a um lugar diferente Ensinei uma coisa A outra pessoa Acordei feliz Ajudei alguém Se você fez um desses itens Hoje Com certeza Eles tornaram O seu dia Mais especial Vocês gostaram? Desses dois livrinhos Eu gosto muito Eu deixo eles aqui na sala Na mesinha de centro Pra sempre que eu lembrar Tanto de agradecer De olhar pro meu dia De maneira diferente Como também O livro das perguntas 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 E já que estamos Com um vídeo Bem Inspirador Um vídeo Que eu quero que você Saia Inspirado Eu quero Ler algumas afirmações Positivas Pra que você possa Dormir E ter um soninho Profundo Eu espero Eu espero Que essas afirmações Possam te encher De inspiração Aceito Todas as experiências Mesmo as desagradáveis Aceito Todas as experiências Mesmo as desagradáveis Deixem Deixo o passado E vivo Totalmente O presente Deixo O passado E vivo Totalmente O presente Tenho As qualidades Necessárias Para ser Bem Suscetido Tenho As qualidades Necessárias Para ser Bem Suscetido Minha habilidade De vencer Meus desafios É ilimitada Meu potencial Para suceder Infinito Minha habilidade De vencer Meus desafios É ilimitada Meu potencial Para suceder Infinito Felicidade É uma escolha Baseio Minha felicidade Nas conquistas E bênçãos Que recebi Felicidade É uma escolha Baseio Minha felicidade Nas conquistas E bênçãos Que recebi Sou grato Pelo que recebo Na vida Minhas dificuldades São oportunidades De crescimento Espiritual Sou grato Pelo que recebo Na vida Minhas dificuldades São oportunidades De crescimento Pessoal Sou grato Pelo que recebo Na vida Minhas dificuldades São oportunidades De crescimento Pessoal Estou em paz Com a minha vida Do jeito Que ela é Estou em paz Com a minha vida Do jeito Que ela é Minha confiança Autoestima E sabedoria Estão crescendo A cada dia Minha confiança Autoestima E sabedoria Estão crescendo A cada dia Aceito mudanças E posso facilmente Me ajustar A novas situações Aceito mudanças E posso facilmente Me ajustar A novas situações Aceito mudanças E posso facilmente Me ajustar A novas situações Meu coração irradia amor e paz Eu me sinto amado e protegido a cada minuto Eu me sinto amado e protegido a cada minuto É seguro demonstrar e receber amor todos os dias É seguro demonstrar e receber amor todos os dias É maravilhoso ser quem sou É maravilhoso ser quem sou Aproveito cada minuto com alegria e sabedoria Aproveito cada minuto com alegria e sabedoria Aproveito cada minuto com alegria e sabedoria Eu me amo de verdade Eu me amo de verdade Eu agradeço por receber tantas maravilhas todos os dias Eu agradeço por receber tantas maravilhas todos os dias Tenho pessoas maravilhosas ao meu redor Tenho pessoas maravilhosas ao meu redor Conquisto amizades autênticas com facilidade Conquisto amizades autênticas com facilidade Todos os dias eu honro o meu potencial Todos os dias eu honro o meu potencial Lido com as críticas com calma e maturidade Lido com as críticas com calma e maturidade Eu transformo o ambiente e as pessoas ao meu redor Eu transformo o ambiente e as pessoas ao meu redor Eu tenho o poder de construir hábitos melhores diariamente Eu tenho o poder de construir hábitos melhores diariamente Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor A cada dia eu fico melhor e mais forte A cada dia eu fico melhor e mais forte Eu estou me tornando a melhor versão de mim mesma Eu estou me tornando a melhor versão de mim mesmo Meu desejo é que você possa descansar Que você tenha uma noite tranquila Que esse vídeo possa ter feito sua mente Sem ger de coisas boas De gratidão De amor Que você possa se sentir mais tranquilo Que você possa ter bons sonhos Que você possa acordar amanhã cheio Cheio de energia Cheio de alegria Sabe? Com olhos pra frente Pra um futuro brilhante E um futuro maravilhoso Eu desejo isso pra você Eu desejo isso pra mim Então Muito boa noite Muito boa noite Muito boa noite 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 Bons sonhos Bons sonhos Bons sonhos Bons sonhos Vamos lá.